Oi, oi, gente! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim trazer um vídeo que vocês gostaram bastante, que foram vídeos de comprinhas do mês. E essas comprinhas são do mês de junho, tá? Então, vou mostrar um pouquinho das comprinhas que eu fiz esse mês pra vocês. Algumas coisas não estão aqui, umas coisas estão no meu namorado, outras tá pra lavar, enfim. Mas o que eu tiver aqui comigo e o que eu lembrar, e se eu tiver foto, eu vou estar deixando aqui pra vocês, tá bom? Então é isso, gente, bora pro vídeo. Vou começar mostrando pra vocês os sapatos. Então, eu comprei esse mule aqui, ó, que eu mostrei lá no meu Instagram pra vocês. Comprei esse mule preto de salto em bloco, ó. Ele é lindo, lindo, lindo. Como eu falei pra vocês, eu sempre posto as coisas no Instagram. Então, quem me segue no Instagram sempre vê em primeira mão. Então, se você ainda não me segue, vou estar deixando aqui o meu arroba e vão lá me seguir, que é por lá que eu fico bem próxima de vocês. Comprei esse mule em promissão e eu paguei apenas 40 reais esse mule, gente. Eu fiquei passada quando eu vi. E eu comprei na Longos, pra quem mora em promissão ou sempre vai pra lá, eu comprei na Longos. Tinha várias numerações, tá? E eu amei. E ele é super confortável. Eu queria muito tempo. Próximo sapato foi essa rasteirinha. Chinelo, não sei como vocês chamam. Ó, ela é linda. Chegou, na verdade, chegou ontem. Ontem de ontem, eu acho que foi. Mas eu não tava em casa, aí eu só consegui pegar ontem. Olha que linda, gente. Eu tava querendo muito. Ó, tá vendo? Ela tem essas correntes. Não é corrente. Gente, é... Como chama isso aqui? Esse ferro, enfim. Super lindo. É, eu achei super estilosa também. E eu amo preto, né? E tinha no nude. Tinha no branco e acho que tinha no verde militar. Mas eu gostei mais do preto. Então eu peguei esse preto. E eu paguei 50 reais. Acho que com 65 reais com frete, tá? E eu comprei minha chiqueteira. E lá tem vários modelinhos. Eu fiquei com medo de comprar, porque eu não sabia se vinha certinho, se era bom. Mas eu vi algumas pessoas comprando e eu aproveitei pra comprar. Ó, é lindo, gente. Falei já o valor pra vocês. Outro sapato que eu comprei, mas que não tá aqui, foi um All Star. Gente, ele foi um achado. Eu paguei... Na verdade, quem me deu foi o Marcos. E eu paguei 50 reais, gente. Vocês não têm noção. É lindo. Se eu ter foto dele, eu vou estar deixando aqui pra vocês verem, tá? É que ele tá no Marcos, então... Eu esqueci de trazer pra gravar esse vídeo. Mas ele é lindo. Vou estar deixando aqui pra vocês. A gente tá no finalzinho de junho. Vamos entrar pro mês de julho, né? E começa a esfriar um pouquinho mais. Essa semana já tá um pouquinho friozinho, chovendo. Então, aproveitei pra comprar algumas peças de frio pra mim. Comprei, gente. Com mochão esse aqui. Não é casaco. É... Sweater? Sei lá como chão. Enfim, comprei essa blusa pra mim de frio. E ela é linda. Comprei na Longos também, na cor preta. Ó. E ela tá suja, gente. Eu não coloquei pra lavar, só pra gravar esse vídeo, ó. Ela é linda. E eu acho que eu paguei 50 reais, tá? Na Longo também, eu comprei outra blusinha de frio. Na verdade, essa daqui tava na promoção. Mas foi em outro dia. Olha essa blusa de frio, que linda. Ó. Que estrada. Ela é azul. Não sei que cor tá aparecendo aí pra vocês. Parece preto, mas é um azul escuro. Tipo um azul royal, sabe? E aqui, ó. A manga dessa daqui, ela é aberta. E tem essa... Essa escrita aqui, ó. Tá escrito... Ai, não sei, gente. Mas ela é linda no corpo. Se eu tiver alguma foto usando ela, eu deixo aqui pra vocês. E ela tava na promoção. Eu não lembro quanto que eu paguei. Eu não sei se era 50... Eu acho que eu paguei, gente. 40 reais nessa blusa. 40 ou 30 reais? Eu acho que foi 30. Foi 29,90. Acho que eu paguei 30, 40 reais nessa blusa. Olha, gente. Vou mostrar uma peça que, assim, é a minha favorita. Eu amei demais. E eu usei ela no dia dos namorados. Eu vou estar deixando uma foto aqui pra vocês. E ela é linda, gente. Tava louca atrás dessa blusa. Esse tricô, na verdade, é perfeito. Vou deixar algumas fotos também de umas inspirações que eu tinha visto. De pessoas usando ela. Ela é linda. Ela é no azul royal, ó. Ela tem esse babado aqui. Às vezes vocês não conseguem ver muito bem. Ela tem esse babado aqui. E a manguinha dela, ó como que é. É linda. E eu paguei, acho que 65 nessa daqui. Foi um pouquinho mais cara. Mas eu vi gente pagando por ela 80 reais. Vendendo por 80 reais. Tipo, 85. E eu achei ela por 65 reais. Então, preço muito acessível pra mim. E eu amei. Tipo, ela fica linda no corpo. Literalmente. É uma blusa super estilosa. E eu comprei ela na Garota Bacana. Lá na Garota Bacana também, Eu comprei duas blusinhas por 14,99. E aquelas blusinhas de alcinha. E o tecidinho dela é tipo camurça, sabe? E eu peguei na cor preta e na cor rosê, eu acho. Só que não tá aqui. Tá na casa do Marcos, provavelmente. De cabelo, eu comprei esse finalizador aqui. Eu paguei R$21,40. E eu comprei na Topazio, lá em Promissão. E ele é pré e pós-escova. E ele é muito bom. Tem um cheirinho de maçã verde. Porém, assim, o cheiro me incomoda um pouco, gente. Porque é um cheiro bem enjoativo. E eu não gostei muito. Mas ele é muito, muito bom pro meu cabelo. Eu tô amando usar ele. E olha o tamanho. Ele tem 300ml. Então, pra mim, adorei. E maquiagem, eu comprei essa esponjinha aqui, ó. Que veio aqui dentro. Que eu já usei, gente. Ela tá toda suja. Mas veio dentro desse potinho. E eu paguei apenas R$3,00. E comprei também dois pares de cílios. Porém, um eu usei. E não guardei aqui dentro. E o outro tá aqui intacto. Nossa, esse carro do céu não tá me irritando. Maquiagem, eu comprei esses dois pares de cílios. O outro cílios não tá aqui. O outro par de cílios não tá aqui. Porque eu já usei, tá? Mas eu comprei esses pares de cílios. Ele é lindo. E eu paguei apenas R$3,00 em cada cartela, tá? Cada par. Quem me acompanha lá no Instagram sabe que, assim, eu estou sofrendo por conta desse carregador de iPhone. Gente, é uma bosta. Depois que o seu carregador original quebra, é uma bosta pra você conseguir um carregador bom da China. Porque eu acabo não comprando o original e fico gastando R$15,00, R$6,00, R$7,00, até dar R$100,00. Então, mais uma vez, acho que só esse mês, eu já comprei três carregadores, gente. Sem brincadeira. Esse foi o último que eu tô usando no celular, por isso que eu não vou mostrar ele aqui pra vocês. Mas depois eu mostro, caso o meu celular der uma carga, né? Porque eu coloquei agora pra carregar. Eu paguei R$16,00 e eu comprei aqui na Megamix, aqui em Lins, tá? E ele teve uma garantia, acho que de sete dias de troca, e eu comprei no dia 24 dos seis. Então, ainda tem um tempinho aí, caso der problema, eu vou lá e derrubo. Comprei também esse acessório aqui pra cabelo, gente, que eu quero fazer uma foto com ele. De festa junina, né? E eu quero fazer uma foto. Ó, é uma prisilinha, tá vendo? E olha que fofo, gente. Olha esse aqui. E eu paguei apenas R$3,00 nesse acessório. Eu quero fazer uma foto. Não sei como que eu vou fazer essa foto, mas tudo bem. Comprei. Às vezes eu compro coisas desnecessárias, né, gente? Mas compro. Comprei essa pinça aqui, gente. Eu tava precisando, na verdade. E eu paguei R$8,90 nessa pinça. E os namorados, eu pedi pro Marcos comprar essa pulseira pra gente, porque como a gente não usa aliança, porque eu perdi minha aliança, e a aliança não servia mais no dedo dele, porque a nossa aliança é bem antiga, e eu vi umas pulseiras de casal. E aí eu pedi pra ele comprar, e ó, essa daqui é a minha pulseira, e ela vem com a nossa data, né, que é dia 12 de 5 de 2016, e as iniciais, que é o E e o M. E ela é linda, gente. Olha isso. E é em prata R$925,00. E eu comprei de uma lojinha lá no Instagram, e o Marcos que pagou, né? A dele é bem bonita também, e é um jeito mais masculino, sabe? A pulseira é mais grossa. E é linda. Pra finalizar nosso vídeo, eu comprei esses dois colares aqui, que na verdade eram conjuntinho. É um mix que vem junto, e tinha três. Só que eu não gostei do primeiro que vem. Aí eu tirei, e deixei esses dois aqui. E eu paguei R$3,00, tá? E é biju, então não é prata R$925,00. E mesmo sendo biju, eu gosto muito de comprar em prata, porque é mais difícil escurecer. E na minha lojinha, gente, pra quem não sabe, eu tenho uma lojinha no Instagram, e lá a gente vende acessórios, semi-joias, enfim. Tem várias peças lindas. E eu comprei essas argolinhas aqui, ó, em prata. E é linda, gente. Vocês não têm noção. E eu amo prata, né? Vocês sabem. Então esse foi o vídeo de comprinha do mês de junho. Espero muito que vocês tenham gostado. Curte, compartilha com todo mundo. Comenta aqui embaixo sugestões de vídeo. Eu sempre tô respondendo comentários de vocês, dando um coraçãozinho. Me segue lá no Instagram, que é por lá que eu fico bem próxima de vocês, tá? E a gente tem uma meta de bater 20k até o final do ano. Então preciso muito da ajuda de vocês. Compartilhe com todo mundo mesmo. Acredito que a gente consiga chegar até o final do ano. E é isso. Beijo, até o próximo.